Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com divulgação da Prefeitura de Friburgo, o Raul Sertã tem nesta segunda-feira 53,6% de ocupação na enfermaria e 20% na UTI. Em relação aos hospitais particulares, a Unimed tem 61,5% de ocupação na enfermaria, 60% na UTI. São Lucas e Serrano não têm pacientes na enfermaria. O São Lucas tem 83,3% de ocupação na UTI. Já o Serrano, 10% de ocupação. Em números gerais da cidade, de 64 leitos de enfermaria, 23 estão ocupados. Taxa de 35,9%. Em relação à UTI, de 46 leitos, 16 estão com pacientes. Taxa de 34,8% de ocupação. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp, 999-09-0701. E também do telefone da Nova TV, 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.